E como os mergulhadores se comunicam embaixo d'água? Pois é, pesquisadores acabam de inovar com uma luva eletrônica que promete revolucionar essa interação. Vamos conhecer. Os mergulhadores profissionais realizam as mais diversas atividades sob as águas e muitas vezes atuam em conjunto. Mas você já se perguntou como eles se comunicam embaixo d'água para se organizarem e terem mais segurança? A resposta é simples, através de sinais manuais. Mas e se um dia a água estiver turva, por exemplo? Ou se um tubarão estiver por perto e não for possível fazer movimentos bruscos? Pesquisadores encontraram uma solução. Eles criaram uma luva eletrônica, a prova d'água e que capta os sinais dos mergulhadores e os traduz usando inteligência artificial. Luvas desse tipo já vêm sendo desenvolvidas para diversas funções, mas torná-las resistentes à água e confortáveis ao mesmo tempo é um desafio e os cientistas toparam essa tarefa. Para começar a construção, eles criaram os sensores usando um plástico à prova d'água, normalmente aplicado em lentes de contato, e um revestimento de camada condutora de prata. O resultado foi um sensor do tamanho de uma entrada USB-C, que detecta diferentes níveis de pressão, desde o toque de uma cédula de dinheiro até o jato de uma mangueira. Por último, os sensores foram costurados em cada dedo da luva. Depois da construção, veio o treinamento. Foram 16 participantes testando o dispositivo. Cada um teve que fazer 16 gestos manuais, como ok e sair, para ajudar a criar um vocabulário de gestos. Então, a inteligência artificial ficou responsável por traduzir os sinais e dar significados para cada um deles. Por exemplo, consegue adivinhar que gesto é esse aí na tela? Significa ok para os mergulhadores. Esse outro com certeza você conhece. Mas não é nada do que você pensou. Na verdade, esse gesto aí significa tubarão para os mergulhadores. A eficiência da luva embaixo d'água foi de 99,8%. Parece promissor, não é? Mas, por enquanto, a luva eletrônica ainda é um protótipo. Quem sabe, num futuro próximo. Uma antiga estrada submersa na Austrália está revelando segredos dos povos aborígenes. Milhares de artefatos foram descobertos e agora ajudam a iluminar a história de uma conexão vital entre continente e uma ilha. Vamos conhecer. Um caminho submerso na Austrália serviu como estrada para que povos aborígenes transitassem entre o continente e uma ilha há milhares de anos. A descoberta faz parte de um novo estudo que analisou mais de 4 mil objetos de pedra da ilha Barrow, a noroeste da Austrália. Os pesquisadores já sabiam que existia vida por lá, devido a achados anteriores. Agora eles analisaram esses milhares de objetos de pedra para descobrir mais sobre como as civilizações da ilha e do continente interagiam. As revelações foram surpreendentes. O caminho submerso, na verdade, estava exposto na época, já que tudo aconteceu antes da era do gelo e do aumento no nível do mar. Algumas das surpresas na análise é que havia objetos na ilha com pedras características do local, mas também de pedras típicas do continente australiano. Ou seja, pessoas de fora circulavam por ali, possivelmente vindo de muito distante. O estudo também sugere que a faixa que hoje está submersa entre a ilha Barrow e a Austrália era uma importante rota comercial e de intercâmbio entre os aborígenes. A pesquisa ainda deu pistas do que aconteceu depois que a água do mar começou a subir e cobriu esse trecho, isolando a ilha de vez.